Pessoal, boa noite. Espero que os trabalhos à tarde tenham sido proveitosos, que tenham rendido boas discussões. Meu nome é Letícia Aleixo, eu sou orientadora da Clínica de Direitos Humanos e vou mediar esse painel, que conta com a presença do Rodrigo, psicólogo pela Unesp, diretor de educação da SaferNet Brasil e coordenador do Safer Internet Day, mestre pelo Centro Interdisciplinar de Desenvolvimento e Gestão Social, doutorando em Psicologia Social na Federal da Bahia, pesquisador do Grupo de Pesquisas em Interações, Tecnologias Digitais e Sociedade, membro do Grupo de Especialistas de Pesquisas de Tecnologias Kids Online e Educação do CETIC Brasil. A professora Câmela Nicássio, da Faculdade de Direito da UFMG, coordenadora do Programa de Pesquisa e Extensão Clínica de Direitos Humanos, doutora em Antropologia do Direito pela Universidade Paris 1, Panteão Sorbonne, mestre em Sociologia do Direito pela Universidade Paris 3, Sorbonne Nouvelle e graduada em Direito pela UFMG. E a professora Fabiana Soares, graduada, mestre doutora em Direito pela UFMG, professoras dos cursos de graduação e pós-graduação da Faculdade de Direito da mesma universidade, que coordena, dentre outros projetos, o Observatório para a Qualidade da Lei e o Núcleo de Inclusão Digital da Clínica de Direitos Humanos da UFMG. Pessoal, a gente está combinando um tempo médio de 15 minutos por pessoa e é uma discussão mais informal para depois a gente poder abrir para perguntas. Tá bom? Eu passo a palavra então ao Rodrigo. Bom, boa tarde a todas e a todos. Agradecer novamente o convite e da organização do evento. É uma grande sensação poder estar aqui com vocês hoje. É uma pena que eu não pude chegar o quanto antes gostaria para poder acompanhar a parte dos trabalhos de vocês. Mas, bom, preparei uma apresentação rápida. Vou tentar manter os 15 minutos aqui para a gente fazer uma discussão. Mas, basicamente, eu vou tentar defender um rápido argumento em relação às discussões em torno dos direitos humanos na internet, mas mais especificamente em relação a algumas ações que se chama prevenção às violações de direitos humanos na rede. Em especial, vou tentar chamar atenção para a questão da proteção da criança e do adolescente, que geralmente é usada como bandeira. Como dizem os superpunks, são um dos cavaleiros do apocalipse, o discurso da proteção à infância e o quanto, em nome da proteção à infância, vários tipos de violações de direitos têm sido feitas na rede. E eu vou falar isso de quem participa e coordena as ações de educação da Saifernet Brasil, que quem não conhece é uma ONG brasileira, baiana, mas que faz um trabalho em todo o território nacional, de proteção e promoção dos direitos humanos na rede. E que trabalhamos especialmente com crianças e adolescentes também. E vou tentar defender isso em 15 minutos, eu não sei se eu vou conseguir. Defender os 15 minutos eu vou ter que obedecer, mas espero que vocês me acompanhem nesse rápido trajetório. Eu vou passar muito rápido algumas imagens que eu trouxe, e não vou me ater tanto aos slides. E só enfatizar que, claro, não só pelos 15 minutos, mas também pela minha limitação da minha área. Sou psicólogo, pesquiso algumas questões relacionadas à governança na internet, mas não sou um cara da governança e reconheço aqui toda a limitação. E também direitos humanos, a gente tem aqui vários professores de direitos humanos. A gente sabe também é um leque gigantesco de possibilidades de discutir esse tema. Os temas de direitos humanos envolvem várias outras questões, para além daquelas que eu vou tratar aqui. Mas, como eu disse, dentro de um pequeno escopo do que se diz em torno da proteção da criança e do adolescente, desses principais casos que vem à imprensa e que chamam a atenção de algumas políticas públicas, eu vou fazer esse pequeno recorte, sabendo também que é um recorte muito específico dentro da discussão de governança. Vocês já devem ter visto essa imagem aqui umas 15 vezes, imagino, nesse seminário. A gente está ali falando de uma camada mais realmente da camada de conteúdo em torno das aplicações e ainda dentro dos atores ali que estão nessa última camada, especificamente esses relacionados à educação, à sociedade civil, mas também políticas públicas de regulação e proteção das crianças e adolescentes, que é um pequeno braço também da discussão de cibersegurança e do safety, nesse caso, para a discussão da governança. Então, só para pontuar aonde que a gente está colocando essa discussão. E não só o que inspira o nosso trabalho lá na Cifranet, o meu, e também as nossas ações educacionais, a gente está considerando os princípios do decálogo do Comitê Gestor da Internet, que antes do Marco Civil já nos inspira bastante para fazer essa discussão toda dentro desse cenário. Então, como eu disse, lá na Cifranet eu coordeno essa área de educação, de atuação no que diz respeito, a pensar a segurança na internet, a segurança das pessoas, não a segurança da infraestrutura, não a segurança da informação puramente, mas discutir a segurança das pessoas enquanto usuários, em especial com atenção para a questão das crianças e adolescentes. E aí, como eu disse, o pânico moral é o que tem alimentado boa parte dos debates, tanto de regulação, quanto dos debates de educação e boa parte dos debates na imprensa, quando a gente vê o tempo todo a discussão de pedofilia na internet. O próprio termo pedofilia na internet já é um equívoco, porque não existe pedofilia na internet. Existe tanto quanto existe pneumonia na internet ou quanto existe, sei lá, qualquer outro transtorno do comportamento ou sintoma médico na internet. Porque pedofilia é o termo do transtorno do comportamento, tem um DSM, uma classificação médica. Mas ainda assim, esse tema do abuso sexual de crianças e adolescentes, que é relevante, ele tem ganhado muita evidência e continua tendo destaque na imprensa e inspira muitas vezes regulações. E em torno desse pânico moral, a gente tem visto vários absurdos sendo cometidos. O mais recente, em torno do cadastro nacional dos usuários de internet, vocês devem ter discutido isso aqui também, e que sempre traz à tona essa discussão da proteção à infância. E certamente é uma das formas de violar os direitos de liberdade de comunicação, de relacionamento e de acesso à cultura e informação das próprias crianças e adolescentes. Então, eu vou tentar defender um pouco esse argumento, chamando a atenção para os chamados três P's da Convenção dos Direitos da Criança e do Adolescente das Nações Unidas, que foi o que inspirou o nosso Estatuto da Criança e do Adolescente, o ECA. Quando diz que os três P's são três princípios também, mas é a ideia de que você tem na legislação e na própria Convenção, medidas e artigos concretos de proteção aos direitos da criança e do adolescente, que seria o primeiro P. Um outro P, que seja da provisão de recursos, de instrumentos, de condições, sejam físicas, sejam sociais, sejam condições políticas ou em geral, prover recursos para o pleno desenvolvimento da criança e do adolescente e prover condições para que esses direitos previstos, em lei e na própria Convenção, sejam atendidos. E um último P, que é o P que a gente está mais esquecido no Brasil, que é o P da participação direta de crianças e adolescentes nas próprias discussões que diz respeito à sua própria vida, incluindo não só as próprias leis, mas incluindo, por exemplo, o que é que essas crianças e adolescentes gostariam de ter para navegar melhor e mais na internet, com mais segurança e poucas vezes elas são ouvidas nessas discussões públicas de regulamentação e de proteção em seu próprio nome, o que é algo que a gente tem tentado mitigar com algumas iniciativas, como no caso dos jovens, não são crianças nem adolescentes, mas as iniciativas do IOF, do programa do CGI, que a Cefenet tem o grande prazer de apoiar e tem há muitos anos já pleiteado esses esforços lá para que isso tornasse realidade. Alguns pequenos espaços dentro dos fóruns de governança da internet no Brasil, onde a gente leva alguns adolescentes para fazerem eles próprios acompanhar os debates e tentar desvendar um pouco desse bicho-papão da governança, que vocês aqui já são experts, mas a gente sabe que cada um de nós que estuda esse tema, cada dia a gente vê quanto é preciso estudar mais, mas como traduzir essa discussão também para ter a participação direta das crianças é mais difícil, mas os adolescentes talvez um pouco mais viável. Então, essa discussão do pânico moral é muito forte e muito desesperadoramente eficiente em alguns momentos, como bandeira para a implementação de políticas e ações, inclusive educacionais, que são cerceadoras de direitos das próprias crianças e adolescentes, como direitos humanos fundamentais que elas perdem ao serem atropeladas nessas políticas que falam em nome delas. Então, rapidamente, uma coisa que eu queria defender é, para nós na Cefenet, como organização de direitos humanos, a gente tem tentado balizar diferentes tipos de direitos, lutando pela proteção dos direitos das crianças e adolescentes, mas também lembrando que elas têm também direito de liberdade de expressão, que elas têm também direito a uma privacidade, ainda que regulada, dependendo do seu momento da fase do desenvolvimento. Coisa que foi muito em debate, talvez um debate que a gente possa voltar ao caso recente do garoto que tirou a própria vida lá naquela brincadeira do sufocamento. E muitos pediatras, psicólogos e autoridades dizendo que criança não tem privacidade, não tem direito à privacidade, e não é bem isso que diz o ECA. Ela tem uma privacidade limitada ao seu estágio de desenvolvimento, o que é bastante abstrato, subjetivo, por isso que nós, psicólogos, talvez possamos ajudar um pouco vocês do direito da área técnica e outras áreas que pensam nessa regulação. Mas a questão é como conciliar um pouco essa dimensão de liberdades para que as crianças e adolescentes também possam ter liberdade de escolhas na sua condição de usufruir como cidadão, como cidadã da tecnologia, da internet, não só como consumidores de conteúdo, mas também como produtores de conteúdo, mas também como pessoas que estão construindo essa grande rede que é a internet que tanto nos interessa e que a gente tanto é apaixonado. Então, em torno dessa capacidade de educar os usuários para poder fazer boas escolhas na rede, é claro que isso vai valer também para outras faixas etárias, para além da criança e do adolescente, mas a gente está fazendo esse trabalho em sintonia com algumas redes internacionais, eu vou pular essa parte mais institucional. Para quem não conhece, a gente tem e opera um canal de denúncia para violações de direitos humanos na rede, que envolve racismo, homofobia, intolerância religiosa, neonazismo, que infelizmente tem crescido muito no país também, e outros tipos de incitação a crimes contra a vida. É um volume bem grande de denúncias, eu não vou me ater aqui ao canal. A gente também tem as ações num canal de ajuda, a gente criou um helpline, que é um sistema que a gente desenvolveu com base em software livre lá com o nosso pequeno time de desenvolvedores, que é um canal onde tem, além de mim, outros colegas da psicologia, que a gente faz orientação online, via chat, via e-mail, para a população usuária de internet que foi vítima de alguma violação, poder em tempo real ter algum tipo de orientação e de ajuda, em especial para evitar os casos de suicídio e outros tipos de danos graves. E a gente tem algumas ações de educação também, mas eu vou pular essa parte que o que eu quero chegar ao ponto é o seguinte, rapidamente, a discussão do abuso sexual de crianças e adolescentes é quase que unânime, né? Todos nós e todos os atores, dificilmente, salvo pequenos grupos de pedófilos, esse sim, do termo médico, e um pequeno grupo de pessoas que fazem até apologia a abuso sexual de crianças e adolescentes, tirando esse pequeno grupo, que até recentemente veio à tona num vídeo no YouTube que foi bastante denunciado, o sujeito dizendo, o título do vídeo no YouTube era, todo pai tem direito de tirar a virgindade da sua filha. Esse era o título do vídeo, que tinha mais de 600 mil views, a última vez que eu acessei a página que estava no ar ainda. Mas, enfim, tirando esse pequeno grupo que faz explícita apologia a essa forma de violência contra crianças e adolescentes, que é uma violação à dignidade, ao direito da liberdade sexual da própria criança e adolescente, a gente sabe que a bandeira do abuso sexual é quase que unânime e todo mundo é contra. Ninguém levantaria no Congresso uma bandeira para dizer, eu defendo o abuso sexual de crianças e adolescentes. Isso é público e notório. Mas o que eu quero chamar a atenção é que, apesar dessa bandeira ser mais unânime, ser o que a gente chama de bandeira blindagem para várias outras iniciativas que não têm o mesmo melhor interesse da criança como objetivo, por trás dessa questão a gente tem que conectar, não essa questão como bandeira blindagem, mas tentar mostrar o quanto é urgente a gente investir cada vez mais numa abordagem um pouco mais holística sobre a própria proteção da criança e adolescente, para que a gente não se restringe apenas à proteção contra o que se chama pedofilia na internet. Até porque a lógica que está por trás da exploração sexual de crianças e adolescentes, inclusive na internet, eu vou tentar defender isso agora nos próximos cinco minutos, a mesma lógica que está por trás disso que é unanimamente condenado na sociedade, na esfera pública e na regulação, por trás dessa lógica também tem princípios e ações e condutas que estão por trás de outras formas de violação que não são tão unânimes. E o que eu quero chamar a atenção é, se a gente realmente tem o melhor interesse da criança, defender os direitos humanos de crianças e adolescentes, e eu estou falando de crianças e adolescentes, mas vocês vão ver que o argumento vai se estender para outras faixas detalhes e outras questões de direitos humanos para além da criança, se a gente realmente quer enfrentar essa bandeira da proteção dos direitos humanos de crianças e adolescentes, não apenas na questão da exploração sexual, a gente de fato tem que observar o fenômeno com um pouco mais de cuidado para além da simples questão do abuso sexual. Essa é uma pequena campanha que a gente tinha feito sobre esse tema, mas aí vem a questão. Por trás disso, a gente tem visto cada vez mais, na cultura em que a gente vive, esse é um exemplo que resume bem o argumento. Se a bandeira da exploração sexual é unânime contra crianças, crianças, a lógica que está por trás dessa violência é a mesma que está por trás, por exemplo, da banalização da violência contra a mulher, contra meninas, garotas e também contra garotos homossexuais e garotos que tenham a opção sexual diferente dessa mainstream, que é os casos que a gente tem hoje popularizado em torno do nude, o vazamento de nude e a banalização desse uso do corpo do outro sem nenhum direito, sem nenhuma autorização e essa banalização da violação da intimidade do outro, que cada um de nós aqui, eu duvido quem nunca recebeu um nude vazado, que seja de uma jovem, de um adulto ou até vezes mesmo de alguém de uma escola aqui da cidade ou de onde vocês moram. Essa mesma lógica de banalização do acesso, do consumo desse conteúdo, que é uma violação da privacidade, que é uma violação do direito de imagem daquela pessoa e que é uma forma de, de novo, banalizar o uso, especialmente da violência contra o corpo e a sexualidade das meninas e das mulheres. Eu duvido que alguém tenha visto aqui um caso de um garoto heterossexual que tenha cometido suicídio depois que os vídeos da sua transa vazaram na escola, quando é um garoto heterossexual, pelo contrário, ele fica consolidado ali na turma, naquele contexto social, inclusive entre pares, ele é o cara, é o pegador, é o fodão, me desculpa a palavra, mas é assim que eles se chamam, a gente sabe, o garoto sai como o troféu de ter sido o cara, enquanto a menina muitas vezes acaba tendo que tirar a própria vida como alternativa para, não é alternativa, sem alternativas, tira a própria vida. Mas mesmo quando não tira a própria vida, a gente sabe que a vida das pessoas é arruinada por anos e anos e anos e não só quem consome isso de forma, ah, nem conheço a pessoa, poxa, gata essa menina aqui, que gata. Esse simples compartilhamento que é banalizado nas redes, principalmente hoje, de comunicadores instantâneos, é uma lógica muito perversa e eu garanto para vocês que é a mesma lógica que de alguma forma alimenta o mercado ilegal de consumo e produção de pornografia infantil, que inclusive envolve redes de sequestro e abuso sexual de crianças. Claro que eu não estou querendo dizer que todo sujeito imediatamente que compartilha isso, ele está ligado a uma rede de exploração sexual, mas vocês estão entendendo o argumento. O princípio que está por trás, a forma como a gente aborda o que é direitos humanos, a forma como a gente aborda o que é liberdade sexual, a forma como a gente aborda o que é o direito à intimidade, a forma como a gente aborda o direito à privacidade dos dados e das informações digitais que a gente tem, ela está no mesmo fio condutor, seja no caso onde crianças são expostas sendo violentadas ou quando aqui o adolescente se expõe. E é muito triste de ver que os próprios adolescentes e às vezes até pré-adolescentes reproduzem essa violência de gênero nas suas interações mais cotidianas. e alimentada pela abordagem que a escola dá, alimentada pela reação da família e alimentada pela reação das outras meninas que também reproduzem essa cultura machista do estupro contra as colegas, que deixa de ser ex-amiga, deixa de ser amiga imediatamente quando é exposta. A mesma cultura de violência contra a sexualidade feminina que está na publicidade em muitos contextos. Essa aqui é uma publicidade que tinha outdoor em São Paulo, de uma propaganda de roupa de criança, o da direita ali que vocês veem, e outras tantas formas de violência contra a sexualidade de crianças e adolescentes que está incorporada na nossa cultura, seja no marketing, seja também na publicidade como essa, o caso clássico que foi alvo de uma ação civil pública no Ministério Público Federal, mas também no CONAR. Para quem não está vendo aí, parece muito engraçado, quando a gente vê, eu mesmo quando vi a primeira vez, falei, o cara é gênio que fez isso, é muito boa a propaganda. Se o cara que inventou a escola fosse, se o cara que inventou o bebedor fosse da escola, o bebedor seria assim. Enfim, só para retratar isso que vocês já conhecem, que é a forma de tornar o corpo da mulher um objeto de consumo. E essa violência não está só na publicidade entre as crianças e adolescentes, ela também está incorporada no sistema de justiça. Eu falo isso, claro, a gente trabalha em super sintonia com o Ministério Público Federal, com a Polícia Federal e outros órgãos e sabe que tem juízes excelentes, inclusive na BMP, mas aqui a gente sabe também, e eles sabem também, todos nós sabemos que a justiça também reproduz uma série de formas de violência institucional, como nesse caso, que está difícil de vocês verem, mas é um caso emblemático que um caso de vazamento de pornografia de vingança adultos, um casal heterossexual, a mulher e o ex-marido tiveram um sexo virtual por Skype, filmando, em webcam, e o ex-marido vazou isso depois. E numa decisão do desembargador, na segunda instância, ele reduziu de R$ 100 mil a indenização para R$ 5 mil, alegando que, ao se permitir abrir o webcam do seu Skype, a mulher feriu a dignidade esperada de uma mulher que cuida da sua moral e da sua dignidade, logo ela foi coautora do fato e diminuiu para R$ 5 mil. E me parece que depois, outro desembargador revisou de novo a sentença, porque foi um escândalo, e se não me engano foi até aqui no estado de Minas, depois vocês me corrigem se alguém conhecer, mas poderia ser em qualquer estado do Brasil, poderia ser em qualquer estado, e não foi proposital que eu trouxe essa, eu não tenho muitas como essa, mas essa é emblemática, porque outras tantas que não vêm à tona. Mas a violência institucional, que é uma violação de direitos humanos, que está incorporada nas instituições, não só de justiça, assim como todas as outras. E aí, de novo, a importância de a gente ter, para além da regulamentação e para além do sistema de justiça, e é esse um pouco o meu trabalho lá na Cifernet, é a gente investir nas ações de educação para uso das tecnologias digitais, com base nos direitos humanos, mas não pensando a violação dos direitos humanos, mas produzir uma ambiência de, como princípio, não à toa, o princípio número um do decálogo do CGI, a gente tem essa visão do respeito à diversidade sexual, do respeito às diferentes etnias e opções sexuais, eu vou pulando aqui que já acabou meu tempo, assim como a questão dos discursos de ódio, que se na Europa se configura com relação aos imigrantes e a questão do terrorismo, aqui a gente tem cada vez mais a intolerância, também com algo muito concreto no nosso cotidiano, e essa pesquisa do CETIC, a última da TIC Kids Online, traz muito bem isso, quanto mais de 50% dos adolescentes brasileiros presenciou já conteúdo de discriminação e quase 20 e poucos por cento já foi vítima de discriminação na internet, o que não é pouca coisa, em que está toda a discussão do cyberbullying, dos crimes de ódio, que é racismo, é xenofobia, é intolerância religiosa, é praticada no cotidiano do uso na internet pelos próprios adolescentes, crianças e assim por diante. Eu vou avançar aqui, já acabou meu tempo, mas também a questão é muito delicada quando a gente pensa, por exemplo, o projeto de lei de dados pessoais, quando pensa a autodeterminação no cuidado aos dados pessoais, e a gente não pode tirar desse debate a discussão sobre a capacidade de autodeterminação das próprias crianças e adolescentes, dependendo da sua etapa do desenvolvimento, que isso não seja algo apenas exclusivo dos pais, mas também como pensar mecanismos e artifícios que dê aos adolescentes em especial alguma condição de exercer também na questão da privacidade a autodeterminação com a sua autonomia, com seus direitos de liberdade de expressão. E mais do que tudo, e aqui como psicólogo, pensar o quanto essas tecnologias digitais hoje fazem parte do que a gente chama na psicologia de modulações da própria identidade, modulações do self, modulações de quem somos, não só do ponto de vista de uma persona digital, mas como seres mesmo, como seres vivos. A gente tem cada vez mais a mediação da tecnologia em todas as nossas etapas, todas as nossas fases da vida, mas também em todo o nosso cotidiano. E se a gente não pensar imediatamente em ações de promover uma educação para o uso dessas tecnologias, ou seja, o media literacy ou o letramento digital, que incorpore definitivamente a questão dos direitos humanos como algo transversal e não apenas como algo de reaver direitos violados, ou seja, se a gente não incorporar o princípio do decálogo e não ensinar nossos futuros usuários e atuais usuários a como manter essa discussão do uso da internet com liberdade sim, mas também com um pouco encaminhando esse desafio da balança que vocês devem ter visto também aqui, nessa imagem da Diplo, que é impossível resolver esse problema porque não é um equilíbrio que a gente poderia chegar, mas é o tempo todo tensionar essas discussões de segurança, liberdade, privacidade, não como um ou outro, mas justamente o desafio técnico, o desafio jurídico e o desafio das políticas públicas, a gente conseguir ir buscando equilíbrios possíveis para essas tensões e sem tirar as próprias crianças e adolescentes desse cenário e sem, em nome delas, pesar a balança por um lado ou para o outro, mas junto com elas, talvez também tentar encontrar alternativas. E sabendo que a coisa é bastante complexa, em alguns momentos, de fato, fica enxugando gelo, a minha defesa é que a educação em direitos humanos para o uso da internet é, quanto mais cedo começar, mais fácil. A gente tem feito isso junto com alguns parceiros, vou deixar aí um material que vocês podem pegar na saída, é um material mais para adolescentes e jovens, mas a nossa ideia era justamente defender essa ideia de que, seja abuso sexual de crianças, vazamento de nudes, vazamento de pornografia de vingança, crime de intolerância, racismo, homofobia, na rede, eles estão todos vinculados à forma como a gente vê a rede como espaço de direitos ou não, ou como mundo paralelo, e à forma como a gente educa os nossos usuários, seja as próprias empresas, seja também o sistema educacional e como é que, nas políticas públicas e na regulação, a gente concebe direitos humanos e a gente concebe, em especial, direitos de crianças e adolescentes. Porque, na maior parte dos casos, a bandeira blindagem vê a criança e adolescente como não sujeitos, não sujeitos de direitos, mas como assujeitados que, em nome deles, é possível fazer tudo e qualquer coisa, ou em nome da proteção deles, é possível fazer qualquer coisa. E o que a gente tem chamado a atenção, tentando contribuir nesse debate, é dizer que não é bem por aí. Os direitos humanos é muito mais amplos e muitos deles são indissociáveis. Então, não é ou privacidade, ou segurança, ou liberdade de expressão. Mas, talvez, o grande desafio é como ter todos esses e equilibrar quando houver excessos em cada um deles, para que as pessoas continuem tendo liberdade na apropriação e uso crítico dessas redes. Agradeço, peço desculpa pelos minutinhos. Esse é o site da Cifernet que eu já passei, mas também esse é do nosso grupo de pesquisa lá na Universidade Federal da Bahia. A gente está à disposição para contribuir no debate aqui. Espero ter conseguido passar, eu sei que muito rápido, talvez, embananando um pouco as palavras. Mas, obrigado novamente pelo convite. Obrigada. 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 Oi, boa tarde. Pessoal, queria agradecer o convite, na pessoa do professor Fabrício Poli e da sua equipe, para esse encontro. Estou muito feliz de estar aqui. Naturalmente, também, eu não sou uma especialista da governança das redes. Eu vim falar de um outro lugar, como alguém que trabalha e está sempre pirando com a questão dos direitos humanos. Então, eu acho que é uma questão... Quando a gente faz esse contraponto, direitos humanos e internet, é impossível não passar pela questão da tolerância, o seu duplo absoluto, que é a intolerância. Eu vou falar um pouco disso aqui. Vou começar com uma pequena anedota e vou fechar por ela também. Tatiana, te agradeço de a gente ir apresentar no meu vídeo. Dura 40 segundos, 30, talvez. Por favor. Estão se tornando a moda do verão carioca. Eu venho à praia na Barra porque botaram uns ônibus horrorosos, que saíram as pessoas completamente horríveis de dentro dos ônibus e vão lá sujar a praia. E não adianta você ir na praia, entendeu? Não adianta você chegar na praia e dizer, não, limpa, põe no baldinho. Porque até saiu de uma matéria no jornal que tem o pirulito, o pessoal não põe o negócio do pirulito. Porque hoje é sem educação mesmo. Não pode tirar o pessoal do meia, do mangue, e levar a praia com a pacabana, cara. Porque eu não posso conviver com a pessoa que não tem menino de educação. Não é cobrando pedágio que você vai evitar que as pessoas virem. Tem que dar um menton de divertimento pra elas, pra elas não virem a praia. O pessoal vai sujo, as praias jogam tudo, tudo nas praias, fazem, pô, uma galinhagem mesmo. Pô, acho que isso aí tá totalmente errado. Eu tinha que... Não, eu sou contra a pobre nem nada. Agora eu venho, papai do PP, porque, pô, eu tô aqui, eu tô junto dos meus, pô. Cobrava entrada. Tem que cobrar entrada. Porque as pessoas que podem pagar a entrada, dependendo do lugar, porque Copacabana e Ipanema tem que custar mais caro. As pessoas que moram em Copacabana e Ipanema, é sujeira. Esse negócio de... Tem tudo bem, mas é sujeira você pegar uma pessoa que mora em Ipanema, uma pessoa bem vestida, legal, que tem educação, e colocar na praia de um monte de gente que não tem educação, que vai dizer grosseria, sabe, que vai comer farofa com galinha, vai matar as pessoas, entendeu? De mojo, é um horror. Daqui a pouco você vai conhecer alguns dos choques sociais. Pessoal, pelo naipe da moçada, dá pra ver que é um vídeo dos anos 80, né? Temos ali algumas características mostrando que é um vídeo já passado, a gente não tinha internet, ou pelo menos essa circulação incrível que a gente tem hoje, mas era um vídeo vocacionado a fazer, vamos dizer assim, a volta ao mundo, né? Tanto que hoje no YouTube ele já tem muitas o que views, é só entrar ali e ver como é que a coisa é curtida hoje. Então, eu começo com essa moça e a gente termina com ela. Eu quero fazer uma volta aqui rápida. Eu envio para maiores detalhes um artigo muito bonito de um colega nosso chamado professor Marcelo Galopo. O artigo se chama Intolerância e Exclusão, Dois Pontos, Desafios da Democracia Contemporânea. Isso aqui, gente, é uma sopa de autores, entendeu? Não dá pra entrar em detalhe, mas ele faz em cinco tempos um percurso de como que a intolerância entrou na nossa agenda, né? E hoje, pra mim, a grande tônica de tudo que se discute sobre internet hoje, é impossível fazer um deturo, um atalho e não chegar ali. Então, ele vai mostrar, em linhas gerais, como é que de um mundo em que você só tinha um centro produtor de sentido, certo? De comandação, por exemplo, na antiguidade, em que as pessoas agiam mimeticamente. Você não tinha escolha nem liberdade, certo? Era fácil se situar ali dentro, por quê? Era mimético, era espelhado, não é? Você não tinha dissidência ou dissonância entre as condutas das pessoas. Acontece que a gente tem, com o advento da modernidade, a criação de uma abstração, não é que é o quê? O indivíduo, a partir de o quê? De um movimento de descentramento dos centros que ainda, naquele momento, eram conhecidos, como a Europa como centro do mundo, não é assim, por exemplo, a Terra como o centro do universo, a própria religião católica como centro da civilização. Isso tudo se descentra e quem está no centro é o indivíduo. Como um indivíduo é criador do seu próprio sentido, certa moral, só pode ser individual, não mais coletiva. A gente tem esse deslocamento, quer dizer, do todo, certo? Que a cachapa parte, a gente passa da parte sobre o todo. Quer dizer, o indivíduo como a unidade básica da política. Isso aqui é uma diferenciação muito conhecida em sociologia do Ferdinand Antonis, que é o quê? Daquele conceito de comunidade, algo autêntico, essencialmente já dado, a sociedade, que só pode ser o quê? Contratual ou convencional, que é o que a gente conhece no geral. Então, quer dizer, esse indivíduo, e como é a nossa base hoje, está muito perto de nós. Quer dizer, antes, aquela formação por espelhamento ou mimética, hoje ela não existe mais. Vamos dizer o que acontece, o que está na base da formação da personalidade deste indivíduo, o que é a diferenciação. Eu não sou mais você. A gente vê isso muito no que traz a própria psicanálise ou psicologia social. O que temos mais recente, gente, é Humberto Eco, saudoso, ele falando de como é que, de uma simples diferenciação, olha, eu não sou você, isso de jeito nenhum, a gente passa a olhar esse dessemelhante como um inimigo. E esse é todo o problema, que ele seja um diferente, isso é condição, inclusive, que a gente vive em sociedade. A sociedade pressupõe o indivíduo, e o indivíduo apenas é possível porque ele está em sociedade. Mas, quer dizer, como essa transformação foi gerada, é isso que nos interessa. Quer dizer, perdão. Eu trago ainda dois autores, gente, que é o seguinte. O Bauman, ainda muito lúcido, ele tem uma preocupação muito grande com as redes. Ele vê a rede como uma arena de um olhar melancólico, talvez um pouco maniqueísta. A rede como o quê? Essa arena propícia a esse espetáculo da intolerância em tempos modernos, em que a gente está carente de sentido. Quer dizer, talvez a última utopia moderna tenha sido o socialismo, não podemos mais contar com ela. Então, hoje, seja o consumismo, certo? Mas, quer dizer, vivemos hoje em tempos sem sentido. E isso vai ter uma consequência muito grande na nossa maneira de se expor. E tem uma outra, aí da psicologia, chamada Clodina Rocha, ela vai falar das sociedades de ausência do interdito. O que a gente mais hoje vê na rede é pessoas que se excusam, certo? E resistem a qualquer forma de interdito. E ela pergunta, para uma psicóloga, é fácil de compreender, como é que a gente funda uma vida em comum, certo? Com ausências do proibido, de tabus, etc, etc. Enfim, são marcas atuais. Eu chamei de estado da arte, mas é claro que tem outras referências, mas essas me interessam mais diretamente. Ali, eu fiz um exercício, na verdade, assim, eu frequento a internet muito pontualmente, eu não tenho Facebook, ou Second Life, ou nada disso. Mas eu estou bem situada, então eu converso com pessoas que me trazem informações. E eu fiz uma... Andei em alguns comentários, né, de reportagens, etc, etc. E eu coloquei aquilo ali. Achei, penerei, garimpei aquilo ali. Ninguém está a salvo. Olha o naipe, gente. Os ciclistas, né? Em São Paulo a gente vê isso muito claramente. Joga o carro neles. A gente escuta isso. Trabalhadores sem terra. Daqui a pouco estão na nossa casa usando seu shampoo. Índios. Cambada de bandidos e abusadores de terras alheias, de gente do bem. A expressão gente do bem realmente virou, assim, o mantra mais contemporâneo que a gente pode ter. LGBT. Escória. Pervertidos. Negros. O que que te deu para namorar macaca rapá? Estava escrito dessa maneira. Devia ter colocado um cic. Mulheres. Vagabundas é o que a gente mais escuta. Não dá nem para se espantar. Infratores ou de menor. Tem que linchar mesmo. Políticos. Vai para o SUS. Ter plano privado para quê? Refugiados. Contanto morador de rua que vai ajudar refugiado, cara. Candomblencistas. Candomblencistas. Gente do demônio. Haitianos, bolivianos, chineses, qualquer um. Sujos e oportunistas. Há pouco tempo, no ano passado, a gente teve uma querela com um vestido preto, branco e dourado, que alguns viam azul e não sei o que na internet. Quer dizer, algo da maior banalidade. A gente não pode imaginar algo mais banal, mas também deu confusão. E morte para muita agressão recíproca. Não preto e azul, seu idiota. Não está vendo? O naipe da discussão nas redes. Humaniza redes. No dia seguinte, tem um boçal, conhecido de todo mundo, que lança o Desumaniza Redes. E a Dilma Rousseff, eu vou passar, porque não dá para comentar. Porque ela foi, eu acho que talvez a pessoa no Brasil, no Brasil recente de hoje, a que mais sofreu todo tipo de violência sexista, misógena, etc. Enfim. Trago aqui um comentário. Dilma, essa escritora Eliane Brum, eu acho que ela está hoje muito bem situada. Ela está antenada com relação a esses... Tudo quanto esse tipo de discurso de ódio, de excesso que acontece na internet, ela lançou um artigo que para mim é de uma clareza muito grande. Chama a boçalidade do mal. Ela está conversando com a Hannah Arendt e a sua banalidade do mal. O que ela fala? A boçalidade do mal, uma das explicações possíveis para o atual momento, é um fenômeno gerado pela experiência da internet. Ou pelo menos ligado a ela. Desde que as redes sociais abriram a possibilidade de cada um expressar-se livremente, digamos, o seu eu mais profundo, a sua verdade mais intrínseca, descobrimos a extensão da cloaca humana. É um pouco longo, gente. Eu acho que, só para a gente evitar a confusão, não é. Ela é uma mulher situada no seu tempo, ela não escreve isso para demonizar ou satanizar a internet. Ela sabe que dali podem vir virtuosidades, aspectos de construção solidária, de existências em rede. Ela sabe de tudo isso. Mas ali, na verdade, ela quer deixar uma crítica. Olha, esse mesmo lugar convive com esse tipo de ação. Descobrimos, por exemplo, que aquele vizinho simpático com quem trocávamos habilidades, bem educadas no elevador, defende o linchamento de homossexuais. E que mesmo os mais comedidos são capazes de exercer sua crueldade através estilos de liberdade de expressão. O que é a chave do problema, na minha opinião. Nas postagens e comentários das redes sociais, seus autores deixam claro o orgulho do seu ódio e, muitas vezes, também da sua ignorância. Com frequência, reivindica uma condição de cidadão de bem, o mantra, como justificativa para cometer todo tipo de maldade. Assim como para exercer com desenvoltura seu racismo, sua coleção de preconceitos e sua abissal intolerância com qualquer diferença. O pressuposto dela é que essas pessoas não se perguntam com o grau ou a extensão do dano causado. Algo que é pressuposto de uma vida dividida ou compartilhada minimamente. Não com um familiar seu, com quem você encontra na feira. Essa pergunta como pressuposto. Nossa, qual é a amplitude do estrago, a brancinha do estrago que eu posso causar na sua existência? A gente não está comprometido com isso em nenhuma instância. É o que ela vai dizer. Bom, e agora, José, eu trago três reflexões aqui, gente, de algo que permeia muito a minha prática como coordenadora na clínica. Quer dizer, eu parto de um pressuposto que é bastante ligado à sociologia e do direito também. Que é o que? O esgarçamento desses sistemas tradicionais de regulação social. Quando a gente pensa naquela vida em comunidade, a gente pensa numa vizinhança mais próxima, mais... Minha Vinheta. Mais que cuida de você. Os sistemas de igreja, onde você vê um pertencimento muito grande, tirando o proselitismo. Certo? Você vê, por exemplo, as escolas também. Tudo mais próximo do indivíduo e das suas comunidades de pertencimento. Hoje, tudo isso está mais ou menos. A escola está com medo, os pais estão terceirizando. Enfim, as igrejas estão ganhando dinheiro em cima da fé dos outros. Está tudo meio fora de lugar, vamos dizer assim. Onde que a sobrecarga acaba caindo? No direito e no seu sistema de regulação. A gente espera dele algo que viesse como um toque de cabala. Olha, resolva. Seja num marco civil, em qualquer coisa, que vai tomar esse espaço do vácuo. Deixado pelo esgarçamento, a mesma falência daqueles meios tradicionais de regulação. Eu, paro de um pressuposto, isso é antigo, pelo menos na minha formação na escola, de direito. Isso não funciona. O direito é uma ferramenta forte, vigorosa, que contribui para essa regulação. Sem, no entanto, poder conseguir assegurá-la sozinho. Ou de maneira o quê? Eu acho que solitária mesmo. Isso não vai funcionar. Eu vejo, por exemplo, que a gente tem um trabalho... Nós fizemos na clínica uma... A gente reeditou uma pesquisa, já feita por pesquisadoras no Sul, em que a gente viu, por exemplo, o Supremo. Ele recebe poucas denúncias com relação a discurso de ódio na internet. Mas tudo que ele... São de seis a nove, até cumprimento as meninas que participaram disso aqui. De seis a nove, mais ou menos. Mas todas que ele recebeu até agora, o julgamento foi inânime. Inânime no sentido... Olha, não adianta aqui reivindicar uma certa liberdade de expressão. Isso aqui é discurso de ódio. Isso é proibido. Em última instância, isso aqui é racismo também, que já é um outro crime. Não tem nada a ver. Enfim. Então, o direito é importante, sim. Mas ele está sobrecarregado. Os operadores, os profissionais do direito também não sabem o que fazer, porque eles não estão encapsulados numa sociedade que não seja a nossa. Eles estão conosco. Eles também estão assediados por esse tipo de achaque das mídias em geral, de tudo que circula. Eu penso muito em tecnologias cotidianas que não passem necessariamente nem pelos modos tradicionais e nem sobrecarreguem ainda mais o direito, mas de que a gente possa cuidar. A gente quem? Todo mundo que está aqui, todo mundo que frequenta a rede. E de que modo? Isso não pressupõe um retorno ao eu dourado, essa palavra já é bastante conotada, um eu dourado encantado, em que só havia comunidade, numa antiguidade perdida. Em que o indivíduo estava como... Primeiro, não existia, mas aquele sujeito estava sufocado por um bando. A gente não pode mais vislumbrar um tipo de retorno a um eu dourado comunitário. Mas existem outros. Eu grifei a palavra comunitária porque, por exemplo, quando eu frequentava Facebook, eu escuto falar até hoje, nós temos no Face um dispositivo ali que a gente não chama de grupo ou tribo. A gente chama de quê? De comunidade. São comunidades distintas. Me chamou sempre muita atenção de onde veio isso, quem retomou essa expressão para que ela fosse usada em rede. E, para mim, é um novo tipo de comunidade que não é reedita de jeito nenhum essa antiga mimética que achaca, ou, quer dizer assim, subjuga o indivíduo, mas que cria novas e, eu acho, muito vigorosas e divertidas e diletantes, tenhas o quê de solidariedade. Solidariedade como um ponto que, sem solidariedade, vamos dizer assim, você não pode pressupor democracia. É um primeiro ponto, talvez, na minha opinião, que pressupõe a democracia. Então, para encerrando, gente, para não deixar a peteca cair, para a gente não terminar num tom muito melancólico, eu trouxe três... Eu acho que fica parecendo uma letrinha de autores, mas também para instigar vocês para procurar essas leituras que são lindas e, para mim, elas trazem ferramentas para que a gente compreenda o fenômeno. Eu penso muito nesse antropólogo, o Gertz, ele vai falar, olha, a mesma cultura que implanta os chips para os nossos padrões de comportamento, que faz você ser, na verdade, entre aspas e desculpa a palavra, um babaca, um preconceituoso, um racista, um misógeno, etc., a mesma cultura que implanta esses chips te dá ferramentas para o quê? Encontrá-los, identificá-los e desativá-los. Certo? Então, quer dizer, na cultura, na história que se faz isso, é o que a gente está vivendo agora, esses termos estão em disputa e a gente tem que se confrontar, não deixar de falar, ignorar ou deletar aquele com quem você não quer conviver, porque ele é um boçal. Mas, no confronto. Enfim, eu passo aqui um pouco para terminar com essa pessoa, Rita Laura Segato, uma outra antropóloga. Ela vai falar sobre uma ética da insatisfação como a base e o fundamento dos direitos humanos, é tudo no que eu mais acredito hoje. Quer dizer, não há nada que possa ser colocado ou pelo direito, certo? Você pertencendo a uma determinada sociedade jurídica, uma determinada comunidade moral, não tem nada que possa ser colocado dentro de uma ou outra como inapelável e que te defina de maneira o quê? Que você não possa sair daquilo. Certo? Tem uma ética da insatisfação, assim, que te diz, olha, com isso aqui eu não posso compactuar, isso aqui eu não quero para mim, certo? E fazer diferente. Eu acho que esse conjunto de noções, que pressupõe, claro, um contato frequente e, às vezes, ardente com a alteridade, ela tem que ser reavivada nas nossas práticas. Aí eu volto à Angela Moss. Angela Moss é aquela mulher, tá bom? Aquela garota, na época ela tinha 17 anos. Agora, o pragmatismo político traz essa mulher, então, madura. E olha o que ela vai falar. Fico feliz que pessoas como você fiquem indignadas com esse vídeo. O que me perturba mesmo são as muitas que me escrevem dando os parabéns. Peço, portanto, que você mantenha o vídeo, mas, se possível, publique minha declaração. É importante notar que o vídeo foi editado para parecer pior do que é. Como todo meio de comunicação, a manchete, nossa, que coisa antiga, não estava interessada em informar ou alertar, mas apenas ter ibope. Mas não há como negar. Essa é a face triste de uma sociedade sem compaixão e egoísta. E, sim, um dia já foi a minha face. É triste, mas, do alto da minha idade atual, me orgulho de ver como eu era menor e quem eu me transformei. Valeu, pessoal. Obrigada. Eu queria solicitar que o pessoal colocasse a minha apresentação, por favor. Bom, gente, inicialmente eu gostaria de cumprimentar o professor Fabrício Polido, a quem eu agradeço pelo convite e pela iniciativa desse conclave tão inclusivo e tão cheio de perspectivas como é o nosso mundo hoje. Quero cumprimentar o Rodrigo pela sua fala, pela sua presença. Saudar a minha colega de vida cotidiana na Faculdade de Direito, a professora Camila, colega da Clínica de Direitos Humanos. E a Letícia, que ali está, minha orientanda de vida e de outras coisas mais. E quero cumprimentar o staff do professor Fabrício na figura do Lucas. Não sei onde é que ele está. Cadê o Lucas ali atrás? Que eu sei que esses eventos são muito construídos pelos estudantes. Quem achou que eu fosse falar aqui de alguma coisa técnica voltada para a legística, para a regulação, se enganou. Eu quero falar um pouco antes disso. Eu quero falar nas relações entre as pessoas e como uma regulação no futuro deva pensar sobre isso e como nós devemos pensar na regulação que nós temos hoje. Não vou aqui discutir sobre técnicas de avaliação de impacto, nem aquilo que eu vi lá em Genebra. Enfim, eu quero falar sobre a vida, a vida como ela é e a vida em tempos de internet. Quem é fã de Black Mirror aqui, levanta a mão. Ok. Então, eu acho que vou poder falar sem dar muito spoiler aqui para quem ainda não viu. Essa série, para aqueles que a assistem, ela é uma aula de direitos humanos. E por quê? Porque ela toca em todos os aspectos que foram aqui tratados e que são aspectos bastante concretos na nossa vivência, seja na clínica ou trabalhando em processos de elaboração legislativa nos quais temos essa tensão entre aquilo que a lei pode fazer e aquilo que cabe às pessoas fazerem. Porque todo mundo aqui tem um smartphone. Exatamente nesse momento, alguém está morrendo no mundo fruto de indústria bélica, fruto de intolerância, fruto de despreparo e fruto, sobretudo, de desamor. Então, nós somos altamente tecnológicos, mas nós somos extremamente atrasados sob o ponto de vista das nossas relações humanas e o direito tem tudo a ver com isso. Porque o direito lida com isso, o direito é operado por pessoas e é por isso que nós precisamos discutir aquilo que faz de nós humanos. O quê? A alteridade. O black mirror é o espelho negro e é uma metáfora, obviamente, o espelho reverso. O espelho, quando nós olhamos o espelho convencional, ele nos mostra o externo. O black mirror, não. Ele mostra as nossas intenções. Quem somos nós na rede? Quem somos nós quando usamos a rede, quando nos comunicamos, quando nos relacionamos, quando interagimos com outras pessoas? Esse é o ponto. E o ponto dois é o seguinte. Se nós estamos num ambiente que podemos acessar as pessoas, podemos atingir as pessoas com a nossa fala numa velocidade e numa proporção nunca antes vista no mundo até então, será que está faltando um olhar para o outro? Porque a alteridade rima com empatia e rima com reconhecimento do outro. Quem é esse outro? Porque falar de nós é também ter o olhar do outro. Nós estamos em interação. Como é que nós estamos tratando esse outro? O que isso tem a ver com a regulação da rede e o modo como a rede se apresenta e as possibilidades que ela traz? Porque é um ambiente horizontal, anárquico, livre. Mas será que essa liberdade rima com falta de dever? É só direito? Será que nós estamos falando aqui só de direito? Então, eu trouxe aqui quatro temas. Eu vou tentar fazer um passeio sobre eles aqui, neles, inclusive, tendo em vista o tempo que a gente tem. Quatro temas inconvenientes em tempos de curtidas. Em tempos em que as pessoas estão observando quais foram as visualizações, quantas visualizações aconteceram. Pessoas que dizem, citando o Bauman, tem um vídeo dele muito interessante na internet, as pessoas que dizem, olha, eu tenho cinco mil amigos. Ah, tem. Quem vai te socorrer às duas horas da manhã na Raja Gabalha com o pneu furado? Quem são seus amigos de verdade? Que designação é essa? A gente tem um conceito grego de amigo. Quem é o amigo? Com quem você está comungando de verdade? Quem são essas pessoas? Oh, que comunidade é essa? Muito bem. Esses temas inconvenientes, listei quatro. Alteridade, liberdade, informação e coerção. Como eu estou falando do lugar do direito, eu não posso falar do uso da força pelo Estado. De como as pessoas hoje estão se apropriando dessa força contra os outros, em nome de uma justiça. aspas. Dentro dessa perspectiva da alteridade, existem alguns pontos. O primeiro deles é o fato de eu achar que eu posso, lembrando que o direito trabalha com algumas categorias. Faculdade, dever, poder, obrigação. E eu estou me colocando como centro do mundo quando eu entro na internet, quando eu acesso o meu Face, não é o meu caso, porque eu não tenho Face há anos. Não acho que minha vida seja tão interessante assim, a ponto de virar uma história. Sempre com todas as pessoas muito alegres, postando lugares muito lindos. Ninguém foi para Betinho. Ninguém chorou. Não é? Ninguém está com dor de cotovelo. Está todo mundo muito alegre. Sempre. Como se a tristeza não fizesse parte da vida. Então, as pessoas estão vivendo esse mundo dourado do espelho invertido. Da minha self. Muito bem. Então, eu sou, eu me coloco como centro e essa é uma atitude perigosa dentro do direito. As pessoas se colocando como o centro. Na medida que elas se colocam como centro, elas desconsideram as outras categorias. Aquilo que eu posso fazer, aquilo que eu devo fazer, aquilo que eu sou obrigada a fazer. Geralmente, o funtor de onde, falando uma linguagem do direito, principal é o qual? Eu posso fazer o que eu quiser. Eu posso postar o que eu quiser. Como eu sou o centro, os outros são os outros. Não me interessa. Se eu estou difundindo a imagem de uma pessoa, um nude, por exemplo, que foi um trabalho que foi feito na clínica lá, na pornografia de vingança. Eu não quero saber quem é essa pessoa, se essa pessoa está sofrendo, se a vida dela vai ser destruída. Não. Eu vou circular isso aí. É bacana. As pessoas vão rir. Ká, 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 ká. Não é assim que funciona? É por isso que eu gosto dessa imagem. Esse é um dos emoticons mais utilizados. Quer dizer, é um símbolo do nosso tempo. E ele está sendo apedrejado. Então, hoje eu vim aqui para apedrejar. Eu não vim aqui para falar de coisas bonitas. Só o final. Para a gente não ficar desesperado. Bom, esse é o primeiro ponto, que é a questão da alteridade. O segundo ponto é a questão da liberdade. Nunca se falou tanto em liberdade. Eu não vou aqui nem entrar na deep web. Não vou nem falar no dark side and so on. Vou ficar aqui nessa nossa internet normal. Onde muita coisa ruim já acontece. Mas que acontecem muitas coisas boas também. Mas eu não estou aqui hoje para querer falar do bem. Eu quero falar do incômodo. Eu quero falar da insatisfação. Eu quero falar daquilo que dói. E numa sociedade como essa, em que as pessoas machucam as outras usando a rede. Ou as pessoas se sentem acima das outras, acima da lei, como se aquele fosse um espaço distante de tudo, desconectado da realidade, desconectado do dia a dia, desconectado do conteúdo, do cotidiano. Como se fosse algo sem conteúdo, que não fosse atingir uma rede de pessoas. Porque esse é o ponto. Nada é escondido, nada é perdido, nada é esquecido. Rodrigo é psicólogo. Vai corrigir se eu estiver equivocada. Às vezes a gente precisa esquecer para olhar para frente. Muitas vezes não é possível esquecer. Porque em algum lugar algo vai estar sendo identificado. Então ao invés de nós pensarmos nessa tão propalada liberdade de expressão, que eu particularmente gosto, que é o que nos permite controle social. Que é o que nos permite decisões mais livres, no sentido de podermos conhecer as razões, as justificativas. Existe um outro lado da moeda, existe um outro lado do espelho, que é o dever. E nesse dever eu tenho que me perguntar todos os dias. A minha expressão é absoluta? Qual é o limite para a minha expressão? Qual é o dever da minha expressão? Cinco minutos, nem acabei. Outra questão, a virtualidade e barra, a realidade que eu acabei de falar. E aqueles que se colocam fora da rede, nos quais eu me incluo. Não totalmente, porque isso é impossível. Mas eu uso a rede de uma outra forma. Eu tento criar, construir redes que tenham sustentação na realidade. E tento seguir uma perspectiva de dever de expressão. O outro lado da rede é o lado que tem a ver com a participação nos processos decisórios. E nós estamos vivendo um momento de open data, de big data, no qual esse véu da ignorância, que nos afasta, essa é uma expressão halzaniana, do Rawls, no qual nos coloca numa posição de compreensão do mundo e de conhecimento das condições e de um determinado contexto. Nós temos uma massa de dados que aí está. Nessa massa de dados, há um grande trabalho a ser feito. Porque nós podemos fazer boas coisas para o país, para o planeta, para as pessoas. Inclusive, temos já vários sites, várias redes, várias pessoas do governo, fora do governo, do setor privado. As startups têm um papel grande aqui, que estão trabalhando por uma vida melhor. E o nome disso, gente, é tecnologia social. Por fim, eu vou chegar no direito. Direito mais duro, que é aquele que nós conhecemos como o direito no uso da sua força. Quando ele é a espada, quando a justiça é realizada. Quando nós falamos de internet, nós falamos de documentação e falamos da circulação de informação. Muitas vezes a pessoa comete um ilícito ou um crime, uma falha menor. Ela vai ser punida até quando? Eu coloquei ali o Oblivion. Tem um trabalho aqui do professor da casa, nosso colega lá, professor Parentone, sobre o direito ao esquecimento. As pessoas não esquecem. As pessoas documentam. E as pessoas estão se apropriando desse dever do Estado para justiçar as outras. Para gritar com as pessoas nos restaurantes, nos aeroportos, para xingar, para extravasar a sua raiva, invadindo a esfera do outro. Isso não se faz. Porque nós não temos esse poder. Quem tem esse poder é o Estado. E mesmo o Estado, ele está sujeito a controle. As pessoas estão ficando descontroladas. Então, como se não bastasse a ofensa, elas filmam a ofensa e isso circula. E os vídeos são reproduzidos e eles são curtidos e eles são vistos. Eles são passados para frente. Então, que sociedade é essa? O que está acontecendo? Isso, inclusive, vira um circo da pena. É abordado nesse episódio do Black Mirror, que é o White Bear, que foi traduzido como Urso Branco, em que uma pessoa é punida indefinidamente e de uma forma espetaculosa. Não bastou só a punição. Aquela punição se repete indefinidamente e de uma forma televisada, como um grande Big Brother. Isso é uma coisa pavorosa, mas é algo que nós já estamos vendo agora. Com essa síndrome incessante das pessoas documentarem malfeitorias umas das outras e divulgarem. O outro episódio é o Man Against Fire, que traduzido como Engenharia Reversa, fala da desumanização do outro. Já estou acabando. Ele é um soldado e, para que ele consiga matar sem sentir dor, ele não sente cheiro, ele não sente odor, ele virou um autômato. Quem é que já assistiu esse episódio? Virou um autômato e, pior, ele consegue ver esse outro que ele tinha que eliminar por razões que ele não conhecia como um monstro. Não era a realidade, mas estão transformando as pessoas em monstro, monstros. E como é que isso é feito, construído, gente? É através da intolerância. Repetida, falada, divulgada, replicada, milhares de vezes, com milhares de cliques. Eu estou chegando ao final com algumas perguntas para vocês. Perguntas inconvenientes também, incômodas. Um mundo para quem? Quem decide? Escolhas customizadas, trabalhadas através de algoritmos que sugerem para você o que você deve comer, o que você deve comprar. Ou seja, vamos consumir. Sempre. Não interessa saber se o maior mercado consumidor do planeta é quem mais atenta contra os direitos humanos, a China. Não interessa saber se as pessoas vivem numa dinâmica de imagem que as tornam escravas, como o livro, como já apontava numa outra vertente um livro que, se vocês não leram, devem fazê-lo rapidamente, do Aldous Huxley. O Admirável é o Mundo Novo. Não é literatura jurídica, é literatura da vida. E, por fim, eu vou finalizar com esse quadro. Alguém sabe me dizer que quadro é esse? De quem é? Hã? Quem falou aí? Van Gogh. Quem falou Van Gogh? Levanta a mão aí. Muito bem. Amantes da arte. Maravilha. Não é? A arte liberta. Esse quadro, ele tem uma história secreta. E é essa história que eu quero contar para vocês. Uma história de redenção. É uma história de vínculo. Van Gogh, vocês sabem, foi uma pessoa atormentada. É um talento fora do seu tempo. E esse quadro, ele pintou quando o filho do seu irmão nasceu. São flores de algodão, se não me falha a memória. E é um quadro luminoso, é um quadro solar. Vejam como nós estamos diante de uma árvore que se conecta, que produz frutos. Aliás, frutos não, flores, né? Que vão se transformar em outras coisas mais. Mas é uma rede um pouco mais amena. Um pouco mais humana. E eu não vou invocar aqui filósofos, ainda que isso faça parte das nossas vidas. A professora Camila já fez? Já o fez? Não vou aqui ficar invocando essas criaturas. Eu vou invocar um outro lado do globo, chamado África. E lá, eles têm uma cultura, um saber tradicional, ancestral, que é simbolizado por essa palavra. Ubuntu. E no Ubuntu, ninguém existe como centro. Você é referenciado pelo olhar do outro. Eu sou porque nós somos. E a pergunta que eu deixo para vocês é o seguinte. Vocês querem ser quem? Muito obrigada. Aplausos. 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 Eu agradeço e quase abraço cada um de vocês pelas palavras. Eu acho que falar de direitos humanos na internet em 15 minutos é realmente uma missão árdua. Então, por isso, a gente tem uma pequena rodada de perguntas para ampliar um pouquinho o debate. Uma, duas, três, fechou. Vamos ver se dá tempo de fazer mais uma, tá bom? Vocês levam o microfone, gente, para o pessoal? Oi, meu nome é Gisele. E qual foi a minha surpresa quando eu vi outra pessoa defendendo pedófilo? Porque a minha proposta de artigo foi a... A não criminalização da pornografia infantil. Então, quando eu vejo uma outra pessoa falando isso, eu fiquei surpresa. Porque eu venho da linha do Tuliviana, que é um pouco famosa aqui. Eu conheci ele na PUC São Gabriel, ele foi meu professor lá. E eu vim falando sobre isso, sobre a teoria dos jogos, que não foi falada nada aqui. Sobre a questão do direito penal do inimigo, do garantismo penal. E hoje eu vejo essa palestra que tem gente que, assim, parece que eu estou em casa de novo. E, assim, a gente vem rodando, rodando, rodando. E a gente vê esses assuntos. Eu nem acompanhei essa série, eu já estou querendo ver. Então, assim, são temas bastante gigantes. E, assim, o Túlio vem muito sobre o direito à privacidade em uma sociedade com câmeras de vigilância. Então, a gente está vendo a questão da criptografia, está voltando isso. As questões do Matrix, que ele coloca muito. E a gente vê isso voltando. Eu não sei se essa é a linha de vocês. Mas, a gente vê que as questões da privacidade, da segurança, ela está batendo na porta. Então, assim, é a transparência pública, a opacidade privada. É até onde a questão da nossa... E eu fico me questionando, eu mesma, assim, eu falo... Todo mundo sabe que eu estou aqui. Que eu estou postando o tempo inteiro. Que eu estou aqui, que eu estou falando com o Facebook. Poxa, Facebook, eu já falo... Para minhas noções de privacidade, eu estou tendo que falar qual o horário que eu estou aqui. É assim, eu estou abrindo mão da minha privacidade para poder falar. Poxa, eu estou aqui. E eu abri mão para poder falar. Meus usuários, eu estou aqui. Então, assim, é isso que nós vamos ter que viver? Eu sou mais velha, eu tenho 29 anos. Às vezes, para esse pessoal que está vivendo aqui agora, isso é comum. É para isso que nós estamos caminhando? Deixa essa pergunta no ar. Boa noite. Eu ouvi num slide ali que tinha Lacan, eu me senti à vontade de falar, justamente porque eu gosto. Dentro do cenário que foi descrito a respeito da interação na internet, Eu, particularmente, acredito que a internet é um espaço fundamental, uma estrutura fundamental para criar uma chance de a gente conviver com o outro, entender melhor o outro. Porém, ao mesmo tempo, de certa forma, ela nos permite acessar o conteúdo que melhor nos apetece, que mais se associa com os nossos desejos. Nesse sentido, eu não penso muito em Bauman. Eu acho que até o Bauman meio puritanista, assim, eu acho que os valores dele acabam caindo na medida em que a gente tem esse poder de escolha e opta por não elucidar esses valores, por não reproduzir esses valores. Eu acho que, pensando assim na maneira como a interação na internet vem se dando, eu faria uma metáfora a mais para uma forma de condomínio, na qual os próprios algoritmos tendem, muitas vezes, ou mesmo as nossas escolhas de quem a gente vai seguir, com quem a gente vai interagir, acabam nos fechando em determinados ciclos de interesse, de ideologia e também de ódio. Dentro desse cenário, eu queria a opinião dos painelistas de que forma vocês enxergariam uma maneira regulatória, não apenas através da educação ou através do direito de uma forma repressiva, ou talvez até... Pô, me fugiu o tempo a palavra. Mas, de que forma vocês poderiam ver que essa interação poderia se dar de uma maneira mais humana, no caso, considerando esse modelo fechado de interação, ainda considerando a vontade, o desejo das pessoas de ganharem reputação na rede, reconhecimento dentro dos ciclos de interesse delas? Ah, tá. Eu achei que tinha passado. Primeiro, eu acho que o nível do debate é esse... E o questionamento que... Eu esqueci o nome da última apresentadora. Sim, isso. É, tá. Ah, essa questão do reverso, da quebra da humanização e que você senta na pele cada dia, não só pelo discurso de ódio nas redes, mas pela própria prática, pelo distanciamento das pessoas, isso ocorre, assim, de uma forma mecânica. E eu senti, até na fala, eu vou pegar um exemplo, a própria apresentadora, na fala, a última coisa, uma das outras coisas que ela fala é o seguinte. Ah, quer saber? Você não sabe que na China é o lugar onde mais se agridam os direitos humanos? Na verdade, assim, isso pode ser apenas uma reprodução de um conceito que se diz. A gente não tem isso medido e, obviamente, por exemplo, a gente acha que a agressão dos direitos humanos é quando você fala... Não fala uma palavra sobre a tragédia do Haiti, não fala uma palavra sobre a tragédia da África e se morre uma criança branca na Europa. ou para a grande mídia, talvez a própria grande mídia, inclusive a China, inclusive as grandes potências e tal. Mas aí não dá para afirmar essas coisas. E, assim, eu vejo uma pessoa que, assim, coloca o exemplo e a gente acha bacana e tal. E nós todos estamos correndo esse risco. Mesmo que a gente tome providência, saia do Facebook, eu mesmo gostaria de ter saído já há muito tempo e não consegui fazer isso. Mas eu achei oportuna a questão para falar do exemplo. E, parabéns mais uma vez, acho que essa questão da mecanização, da robotização, da desumanização é um problema que temos que encarar. Eu acho que nós temos hoje 100 milhões de pessoas para serem conectadas no Brasil. E as que estão conectadas, todas as que estão conectadas, como essas novas conexões, precisam realmente que a gente pense o que é que vai fazer com elas. Vão ser mais 100 milhões de usuários para o Facebook? Vão ser o que está sendo feito hoje, o que está sendo conectado no mundo, as pessoas conectadas no Brasil? O que é que estamos fazendo a respeito? Eu não sei se radicalmente dizer, olha, saia do Facebook, mas o que é que estamos fazendo para colocar conteúdo, colocar que as pessoas sejam protagonistas? Vão tentar re-humanizar um pouco a rede. Acho que isso é uma coisa que a gente precisa pensar. Oi. Então, tudo bem? Veja bem, eu acho que eu não citei o Jacques Lacan, mesmo porque eu ficarei muito mal à vontade. Ele vem, mesmo, eu citei o Levinas, enfim, é um filósofo. E vamos dizer que do Lacan, eu só poderia dizer, assim, para o que me convém aqui, que ele tem um bordão muito interessante, que ele fala que o homem tentando fazer o bem, ele faz o pior. Então, a gente vendo, né, o que acontece às vezes na internet, cabe como uma luva. Quando você pergunta, olha, que tipo de regulação a gente pode imaginar, eu acho que essa é a joia da coroa, sabe? Assim, a cereja no bolo, assim, pum, né? O que eu tentei trazer, e eu também estou de acordo com você, o Bauman, ele pode ser largamente considerado como puritanista, eu usei o nome maniqueísta, né? Porque eu acho que ele corta muito preto no branco e isso não é bom. Mas ele tem uma perspectiva que é interessante, ele fala, o homem, ele se acomodou da comunicação offline. Então, quer dizer, isso tem a vantagem de poder cortar da sua vida as suas relações indesejáveis. Mas também te desabilita para um trato, um convívio social, do qual você não pode simplesmente, assim, de zero a cem, entendeu, se apartar. Eu acho que essa abordagem dele é interessante para a gente entender, né? A rede ainda continua sendo um pedaço marginal da nossa vivência, pelo menos para alguns, né? E isso vai variar em graus, para alguns ainda é marginal. Uma coisa, quando eu penso numa regulação, eu penso em regulação possível e não numa ideal ou utópica. E, por isso, não há uma resposta simples, não é? Porque é um problema complexo, então você tem que buscar algo que seja estruturado, exigente, que vai passar por vários pilares, né? Algo perto de nós, as nossas redes de solidariedade, eu bato muito nisso, inclusive, eu acredito que quase que só nisso, o direito vem depois, não é? Isso, a própria rede pode tecer redes de solidariedade. Eu dei o exemplo da comunidade, que sempre me intrigou, começar pelo nome, né? Poderia ser qualquer coisa, tribo, bando, sabe? Não, mas colocaram lá comunidades, né? No Face. Enfim, eu acho que temos ali recurso para isso. E o direito, ele vai agir, eu acho que, secundariamente, né? De maneira, eu acho que vigorosa, ele tem um outro discurso, um discurso que é muito instituinte, né? E não somente instituído, mas ele não vai resolver sozinho a questão. Então, tem casos que não necessariamente vai parar, vai parar na polícia mesmo. Na delegacia especializada em crimes virtuais, em última instância, nos tribunais. Entendeu? Como eu já dei o exemplo dos casos que são raros, mas que chegam lá, e para os quais já se nota uma certa linha de conduta do tribunal, que não deixa equívoco entre uma ambiguidade, entre liberdade de expressão e discurso de ódio, por exemplo. Então, eu acho que a resposta, ela tem que passar por aí. E eu gosto muito do que você fala, na questão da liberdade com conhecimento, né? Para você poder escolher de uma maneira mais avisada, mais... Eu acho que consciente, enfim, passa muito por aí. E isso também pode ser fora da rede, como dentro da rede, né? Tem uma versatilidade muito grande. Enfim. Em relação a essa questão da regulação, eu também adiro aqui a posição dos meus colegas, mas eu queria acrescentar o seguinte. Existem situações que são intoleráveis, que são indignas. E para isso aí, o direito precisa atuar, mesmo, com força. Então, há menos... Porque há um ponto a ser colocado, e aí eu vou entrar um pouco na seara da Camila, que diz respeito àquelas pessoas para as quais o direito é dirigido. Pessoas que, por vezes, têm uma sofisticação ética, elas não vão ser atingidas pelo direito, porque elas têm uma normatividade que elas já seguem. Então, elas não vão querer causar um prejuízo ao outro. Mas a grande maioria das pessoas, por vezes, elas necessitam de serem, vamos dizer assim, punidas, porque elas não têm essa dimensão do outro incutida. E aí, sim, o trabalho de educação é um trabalho a longo prazo. Mas também concordo com você que só isso não funciona. É preciso que haja um contradiscurso, que circule na rede, e que enalteça a dignidade da pessoa humana, os riscos e essa noção de dever. Porque uma sociedade que reivindica só direitos e não cumpre o seu dever, é uma sociedade fadada, uma comunidade pior, fadada à desagregação, à desintegração. Em relação à menção que eu fiz aqui à China, eu a repito, A China hoje é um país, isso é facilmente verificável em várias fontes, um dos países mais populosos do mundo, se não for o mais populoso do mundo, com um mercado consumidor gigantesco. E aqui, na minha fala, eu frisei a questão da horizontalidade e da corrente de visualização e o potencial de propagação. O mandarim hoje é a língua mais falada do planeta. Quer dizer, é uma língua que nós sequer temos acesso completo a ela, porque a sua forma de expressão não é fonética como a nossa, é uma língua tonal composta por ideogramas. E essas pessoas estão aí se comunicando. Não vou dizer, dei o exemplo de lá, mas violações a direitos humanos acontecem aqui em Belo Horizonte e nesse momento estão acontecendo em vários outros lugares. mas quando nós falamos de uma sociedade que é uma sociedade que reproduz e que replica, uma comunidade maior, com mais gente, tem mais possibilidade de replicar e nem sempre pode replicar coisas boas.